O que? Bananana Wotafuck O que? Bananana 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 Bananinha Bananinha Dark Light cantando músicas infantis Lá na minha casa de mil pipoco Essas músicas Tente, tente, tente Ahn! Ela tá perdendo chiquitigas por nós Eu sou fã dela Meu Deus, eu estou... eu estava no F1 Agora... UUUUUUUU Ai eu lanquei bitch Começou? Tchere, já caí Tchere? Nossa... Tchere Nada Hoje veio tudo mirando em mim Oi, Ed Pelo menos esse aqui não larga muito pra mim Sai da minha frente, Red! Alguém me jogou pra cima Tem Double Jump nesse aqui? Não tem Tem? Ah, então eu acabei de usar Eu fico correndo esperando eles se matarem Eu sei, eu também faço isso Tô fazendo isso pra me atrasar por um momento Mas eu também pra não ser banido Ai, filho da mãe! Morri Eu morri depois dela Eu tô aqui ainda vivo Ok Eu só estou correndo Tipo assim, fazendo meus parkour Fiquei com fome, não consigo mais correr Voltei Tipo fazendo meus parkour Muito Nossa senhora! Lobby 2, 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 lobby 2 Essa foi que é, mania TNT 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 Agora eu te digo Vamos no TNT one, one, one Ou no TNT tag TNT one Ou TNT tag Agora eu te digo que vai ser Eu estou aqui no TNT lobby 2, lobby 1, lobby 3, lobby 2, lobby 2, lobby 2, lobby 2, omby 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, e também vai ser No lobby 2, TNT. Segundo lugar! TNT, 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 TNT... Queeeem! Segundo... Cê morreu? Segundo lugar. Cê morreu? Aham. Fui em segundo. Ah, tá. Eu pensei que tipo, você tava... Só tinha... Só faltar... Ah, tá. Todo mundo tá aqui. Vamos jogar TNT Tag, tá? É claro, tá na garagem. Awww. TNT, pegue a gente. JOZERO! Sério, cara? Não. Não. JOZERO! Opa, opa! É, mas tem feia pra trás. É, mas tem feia pra trás. José, lembra de mim? A gente tava no seu server jogando quando sentou e você falou pra eu sair dessa frente. Põe, olha, cadê a cara desse cara? Cadê a cara? Quanto mais? Onde é que fica a cabeça e virou uma besta? Um atalho. Tem um cara que... Ele é um bloco de terra. É, mano. Só que ele tá sem cara. Ele não tem cara. Tem uns cara que tá tudo parado. Aí eles tão tudo dentro deles mesmo. Aí eles mudam automaticamente. Existem. . .